A violência não combina Não combina, não combina não Com você, irmão A violência não combina, não combina não Com você, irmão É hora de parar e dar um tempo pra pensar Que essa atitude não dá certa não Muita gente morrendo E suas lágrimas que são em vão Seus filhos saem pra noite E amanhã estendido no chão Irmão, a violência não combina Não combina não com você, irmão Irmão, a violência não combina Não combina não com você, irmão E dá um tempo pro futuro Não fique em cima do muro Se não, tu pode cair A estrada é longa Você não pode parar Pense enquanto sonhou Que a paz é o seu objetivo alcançar Irmão, a violência não combina Não combina não com você, irmão A violência não combina Não combina não com você, irmão A violência não combina Não combina não com você, irmão A violência não combina não com Pare com isso A violência não combina, galera Pare com isso Pare com isso Violência não combina Pare com isso, mano Tchá 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 Pagão Pagão Tchá 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 Tchá